Olá, cursistas! Sou Joyce Vieira, sua doutora em Iniciação em Programação. Vamos começar? Nosso primeiro tema é a lógica. A lógica trata da correção do pensamento. Vamos analisar. A lógica, assim como a filosofia, procura saber por que pensamos assim e não de outro jeito. E com arte e técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. O filósofo grego Aristóteles é considerado o criador da lógica. Na época, denominava-se razão. Depois que a palavra lógica começou a ser utilizada. Esta origem veio do grego logos, que significa linguagem racional. Tudo que a gente faz no dia a dia está ligado à lógica. Desde acender uma luz de um cômodo. Inicialmente, você percebe que esse cômodo está escuro. Mentalmente e automaticamente você pensa, preciso acender a luz para melhorar a iluminação do ambiente. E então, desenvolver alguma tarefa. Isso é feito de uma forma muito rápida. Por isso, é difícil traçar o passo a passo quando se fala de desenvolvimento. Mas vamos observar inicialmente um outro exemplo. Quando eu vou sair de casa, primeiro eu observo o ambiente. Observo se está ensolarado, se está chuvoso. E só então decido se devo levar ou não um guarda-chuva. Então, para desenvolver um raciocínio lógico, primeiro eu vejo o ambiente. Eu vejo a problemática. Só então eu posso avaliar como agir. Em programação, tudo o que se vai fazer é baseado em raciocínio lógico. Então, inicialmente, eu preciso racionalizar um problema. Como assim? Quando se trata de a problematização, primeiro você tem que ver qual é o problema. Depois eu devo traçar passos para a resolução desse problema. Isso é racionalizar o problema. A partir da racionalização, eu posso solucionar esse problema da melhor forma possível. Claro, de acordo com o contexto que ele se encontra. Enfim, lógica é a ciência que coloca a cabeça para funcionar corretamente. Isso quer dizer que há um início, um meio e um fim do pensamento. Para chegarmos à conclusão de algo, utilizamos as premissas que são os conhecimentos prévios. Dessa forma, a gente organiza o pensamento e só então nós podemos verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Utilizamos a lógica de uma forma muito natural no nosso cotidiano. É quase que automático. Sei que um livro está no armário e sei que o armário está fechado. Então, para eu pegar esse livro, eu preciso abrir o armário. Primeira premissa, sei que A está no B e sei que B está fechado. Logo, posso concluir que tenho de abrir B para pegar A. Obrigada, cursista. Tenha bons estudos e fique atento às datas dos fóruns, portfólios e tarefas. Tchau, senhora. Obrigado.